E artistas moussoroenses elaboraram uma carta endereçada à Secretaria Municipal de Cultura com várias propostas para ajudar o setor. Desde o começo da pandemia, os artistas representam uma das classes mais atingidas economicamente. Com os trabalhos suspensos, a categoria resolveu, dessa vez, colocar em pauta os principais pontos em uma carta proposta endereçada à Secretaria Municipal de Cultura. É um pedido de socorro em um momento delicado. Nós começamos a elaboração dessa carta a partir da mobilização dos artistas que sentiram a necessidade de buscar meios de auxílio, tanto do governo estadual quanto municipal. Porque hoje nós temos um sindicato que é estadual, o Satelli, mas que ele não presta tanto auxílio aos artistas, principalmente aqui em Mossoró. Lá que Natal já é escasso, aqui em Mossoró é ainda mais. Segundo Yasmin, que é atriz, a carta proposta chama atenção para quatro principais pontos. Nós alincamos quatro pontos nessa carta, que seria a solicitação do Conselho com urgência, da instauração do Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Públicas, o auxílio emergencial para a cultura. O outro ponto era o Mossoró da Junina, que nós queríamos saber, estavam os rumores circulando na cidade, de que o evento iria acontecer, de que vai acontecer de fato. E nós queríamos saber em qual caráter esse evento, que normalmente tem um vínculo midiático para a nossa cidade, como é que ele iria chegar nesse cunho emergencial e de auxílio para os artistas, em deprimento do momento que a gente está vivendo. E o último e não menos importante dos pontos que foram citados é a Lei Maurício de Oliveira, o Prêmio Fomento Lei Maurício de Oliveira, que nós solicitamos que fosse lançado com urgência para que também, através desse edital, pudesse surgir recurso tanto para os artistas individuais quanto para os coletivos aqui da cidade. A expectativa por parte dos artistas é a de que a Secretaria de Cultura considere o conteúdo da carta. Existe uma pasta, existe um valor destinado para a cultura da cidade e é com isso que nós estamos contando para assessorar esses colegas nossos que estão aí à margem.